Bem-vindo à Biblioteca Mário Henrique Simonsen da Fundação Getúlio Vargas, um espaço dedicado ao conhecimento e à inovação. Nossos espaços de estudo individual oferecem um ambiente silencioso e confortável para que você possa se concentrar nos seus estudos. Para trabalhos em equipe e discussões em grupo, temos áreas dedicadas ao estudo colaborativo. Nossa biblioteca é equipada para atender a todos, com recursos de acessibilidade e tecnologia de ponta. Nossa equipe de bibliotecários está sempre pronta para ajudar, oferecendo suporte personalizado para suas necessidades de pesquisa. O sistema de empréstimo de livros e materiais é rápido e eficiente, com tótens de autoatendimento para sua conveniência. A biblioteca oferece acesso a uma vasta coleção de bases de dados essenciais para suas pesquisas acadêmicas. Com poucos cliques, você pode encontrar artigos, livros eletrônicos e outros recursos digitais de alta qualidade. Nossos repositórios institucionais, como DaySpace, OJS e Dataverse, armazenam e disponibilizam a produção científica da instituição. Esses repositórios são ferramentas essenciais para a disseminação e preservação do conhecimento científico. Vem a conhecer a Biblioteca Mário Henrique Simonsen e descubra como podemos apoiar sua jornada acadêmica. Para mais informações, visite nosso site ou entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar você a alcançar seus objetivos.